É desafiador, um personagem que trata de uma época que eu já acabei contando bastante, já fiz alguns personagens que se situavam nesse período da história, mas é muito desafiador e ao mesmo tempo tem sido bem divertido. A gente tem uma turma ótima, uma turma talentosa, dedicada, é gente que faz com que a coxia seja um prazer. Acho que a característica principal do Gaspar é a ambição, acima de tudo a ambição, ele é movido por desejos secretos. Eu acho que o Gaspar tem uma certa capacidade de perseverar, eu acho que a perseverança pode ser uma qualidade. Foi difícil encontrar uma qualidade, mas eu acho que a perseverança pode ser uma delas. Tô curioso pra ver também como vai ser a relação do público com o personagem. Eu gostaria que não fosse uma relação fácil, eu gostaria que as pessoas tivessem dificuldade, que elas horas se sentissem violentadas por ele, mas que também em alguns momentos reconhecessem o que tem de aspecto humano. Não gostaria de fazer um vilão que ficasse evidentemente claro que é pra não gostar dele. Eu gostaria que fosse um pouco confuso essa relação meio contraditória, meio paradoxal. Vamos ver. Obrigado. 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 Obrigado.